Música Bom pessoal, a gente saiu do sítio Lago Nena que fica no bairro de Pedro Barros, em Miracatu e Musácia, na verdade, é o mais específico porque a entrada é por Pedro Barros agora a gente está aqui na Miracatu, na cidade mesmo de Miracatu vamos dar uma voltinha por aqui para vocês poderem conhecer a cidade é uma cidade pequena, se eu não me engano são 64 mil habitantes mas depois eu posso comprovar melhor esses dados e aí nós vamos entrar em outro sítio que também tem plantação de lixia tem um cajá lá plantado há 20 anos, mas ele é gigantesco é um cajá que é adulto, ele chega, pode ser abraçado por até 100 pessoas é muito bonito e também tem várias espécies, plantas, cardamomo também vamos mostrar um pouquinho mais para vocês, tá? agora que a gente está na cidade de Miracatu vou mostrar um pouquinho da cidade Olá pessoal, chegamos agora no sítio do Martins o Martins fica aqui na, perto da, bem na beira da Regis Bittencourt no bairro de Oliveira Barro, esse é o Martins e aí Martins? Oi, tudo bem? Boa tarde o Martins também é tímido, tá gente? só que ele toca sanfona, né? a gente brinca um pouquinho aí nós vamos falar agora do cajá do Martins, tá bom? vou mostrar aqui para vocês o pé de cajá que ele tem que tem 18 anos mas devido ao clima que é propício para ele aqui por causa da região que é bem típico se assemelha bem ao clima amazônico aí o cajá, ele é fica bem grande vou mostrar aqui, tá? ó, esse aqui é o cajá do Martins ele tem 18 anos plantado em terra e olha o tamanho dele vou fazer o Martins chegar lá pertinho para vocês verem o tamanho do cajá é grande, né Martins? é grande, né Martins? eu aceito aquele suco, aquele suco maravilhoso gostoso é o dessa frutinha e o que mais de diferente você tem aí, Martins? tem várias coisas, viu? muitas coisas também então vamos ver as suas coisas diferentes agora tá bom? tá bom? tudo bem, vamos lá sim tá bom, tá bom? tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom, tá bom